E aí, Constelação? Último sextando do ano vem com polêmica? Bota polêmica na tela! Polêmica! Há poucos dias do ano acabar, um barraco entre uma cliente e um cabeleireiro agitou as páginas de fofoca de Mogi das Cruzes. A minha Constelação tá sempre atenta, tá em todo lugar e eu recebi muitas marcações de vocês nas postagens aí do Bafafá e eu logo fui entender o que é que estava acontecendo. Uma cliente, a Gabi Chimenez, ela é maquiadora e influenciadora digital também. Próxima ao Natal, ela foi até o salão do Ricardo Simões, cabeleireiro, pra fazer um iluminado no cabelo. Ela tem o cabelo naturalmente cacheado e o resultado dessa transformação não foi nada como ela imaginava. Na última quarta-feira, à noite, ela apareceu nos stories assim, muito abalada, mostrando a situação do cabelo, contando o que aconteceu com ela, que não tinham mais cachos, que ela estava com o cabelo esticado, destruído e aos prantos ela compartilhou com seus seguidores a sua insatisfação e a sua indignação, porque, segundo ela, tentou entrar em contato com o cabeleireiro, mas ele não respondia, não atendia as ligações e ela não teve auxílio. Foi aí, então, que ela decidiu fazer um expose de um barulho nas redes sociais. Nisso, os seguidores da Gabi foram até as redes sociais do cabeleireiro e bombardearam nos comentários, falando coisas como, responda a Gabi, arrume o seu trabalho, péssimo profissional. Aí, o cabeleireiro, pra se defender, também foi a público, foi em seus stories e começou a explanar o seu lado da história, colocou fotos e vídeos da Gabi enquanto ela estava no seu salão. E, nesse meio tempo, a Gabi foi pessoalmente até o salão e lá aconteceu um barraco na frente dos clientes. Eu sou horrorosa? Eu sou horrorosa. E a própria Gabi filmou o que aconteceu, tem um trecho da discussão ali entre eles e ela publicou também nos stories. Então, no vídeo de hoje, eu vou te contar a fofoca capilar completa. Eu vou te mostrar tanto o lado da cliente quanto o lado do cabeleireiro. Vamos ver o que é que motivou isso tudo e como é que a gente pode fazer também pra evitar esse tipo de situação aí em 2023, tanto clientes quanto cabeleireiros. Quero deixar claro nesse início de vídeo, meus amores, que eu, enquanto jornalista, não falarei a minha opinião pessoal. Apenas irei contar os acontecimentos pra vocês. Combinado? A opinião aí eu deixo pra você nos comentários. Não esquece de deixar o seu joinha, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Se você gosta de dicas capilares, de análises de cabelos, de histórias capilares e também fofoca capilar, você está no lugar certo. Estamos terminando o ano com 250 mil inscritos, meus amores. Eu tô muito, muito, muito feliz por isso. Muito obrigada pelo carinho por você estar aqui comigo. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que teria vocês. É muito importante pra mim mesmo. Oi, oi, meus amores. Eu sou a estrela e sorria, porque você está no último CESTANDO do ano. CESTANDO, 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 CESTANDO no Estrelando. O último de 2022, hein? Vamos começar com a tour de hoje, então. Apesar de ser uma fofoquinha capilar, meus amores, é importante a gente prestar atenção nos detalhes, porque tem muito alerta pra gente, viu? E também assiste esse vídeo até o final pra você saber os dois lados da história. Então, primeiro, colocando o lado da cliente, vamos ver o que a Gabi tinha de química no cabelo dela, como é que estava o cabelo dela. Então, essa é a Gabi Chimenez, maquiadora. Olhem o cabelo natural, castanho, cacheado, lindíssimo. Deu até vontade de ter um curtinho, mas já passou, já passou, vambora. Aí ela fez uma transformação, deu uma iluminada, uma morena iluminada. Isso foi em 25 de março desse ano, continuou belíssima, ficou tudo bem com o cabelo. Em maio, ela pintou o cabelo de vermelho. Então, na parte que já estava descolorida, ficou um iluminado vermelho aí, belíssimo. Mas ela não gostou muito porque depois pintou de preto e tava assim até então. E a Gabi disse, gente, que o cabelo era tudo pra ela. E agora, pro fim do ano, ela queria mudar novamente, ela tava achando o cabelo sem graça, apagadinho, muito escuro. E aí ela viu um cabelo que foi feito pelo cabeleireiro Ricardo Simões, ficou interessada, entrou em contato com ele pra marcar um procedimento, dar uma iluminada no cabelo dela. E aí ele disse que tinha vaga já pro dia seguinte. Ela perguntou, né, se ele poderia atendê-la no dia seguinte. Ele falou que sim, e ela já marcou. Então, foi assim uma transformação às pressas. Agora que vem o desfecho dessa história. Vamos acompanhar agora as publicações que ela fez, mostrando o resultado do cabelo. Oi, meus amores. Depois de muito tempo sem aparecer e vocês estão me perguntando muito qual que foi o desfecho do meu cabelo, eu vim mostrar pra vocês. Esse aqui é o meu cabelo, totalmente destruído, elástico. A única coisa que tá boa é a minha raiz, ó. Minha raiz tá perfeita. Mas o resto, uma bosta. Falei com duas advogadas, que são as minhas clientes, e eu perguntei se eu poderia postar o arroba deles. E elas disseram que eu posso sim, porque eu não tenho um retorno, eles não me atendem. E é isso, ó. Tô com o meu cabelo totalmente destruído, tá? E é isso. Não me atende, não me responde. Olha a situação que tá o meu cabelo. E eu vou colocar aqui o arroba deles pra vocês, tá bom? Então é isso, gente, ó. Meu cabelo, que é a minha imagem, é o meu trabalho, tá? Agora eu vou ver do quê? Rabo de cavalo, coque. Não sei nem o que eu vou fazer nessa merda desse cabelo, tá? Porque eles nem me respondem, gente. Eles nem me atendem. Não sei quantas vezes eu já liguei. É uma falta de consideração com os clientes. Se ele fez isso comigo, que também faço cabelo, que também sou da área, não faço mestre, mas também sou da área, quem dirá com os outros clientes deles. Então, assim, isso pra mim, gente, pelo amor de Deus, isso não se faz. Olha o meu cabelo do jeito que tá. Destruído. Destruído o meu cabelo, gente. Como que alguém faz um negócio desse, faz essa cagada e nem responde os clientes? E olha pra vocês verem. Eu postei pra vocês na véspera de Natal, não foi? Ó, quantos dias eu tô mandando mensagem. Quanto tempo eu tô ligando. Quanto tempo. E não tenho um retorno. Não tenho um retorno. Olha meu cabelo, do jeito que tá, gente. Eu não sei nem o que eu faço nesse cabelo. E assim, uma falta de consideração. Uma falta de consideração. E eu... Ai, gente, eu não sei nem o que fazer. Não sei nem o que fazer. Eu não consigo nem gravar meus conteúdos. Então, assim, não queria chegar nesse nível de ter que marcar eles. Mas eu não vou deixar barato. Não quer me responder. Não quer me dar um suporte. Então, toma aí. É isso que vocês queriam, né? E aí, constelação. Olhem só. Ela compartilha prints de tentativas de conversa dela com o cabeleireiro. Acompanhe comigo nas imagens. Então, ela diz. Ricardo, olha meu status aí no Instagram. Se vocês não derem uma providência, eu vou postar o Insta de vocês. Então, foi uma mensagem que ela enviou antes do Exposed, né? Aí, teve também as ligações que ela fez pra ele, mostrando aí que não foram atendidas. E tem mensagem que ela mandou no WhatsApp também. Vou ler pra vocês. Ricardo, boa tarde. Sei que tá corrido pra você, mas eu tenho que dizer uma coisa. Meu cabelo tá horrível. Atendi minha cliente e minha irmã fez o melhor tratamento dela no meu cabelo com a Joico. E meu cabelo tá horrível. Finalizei com o melhor produto e meu cabelo não faz cacho. E aí, ela mandou as fotos pra ele de como é que estava o cabelo dela, né? Mostrando aí o cabelo bem esticado, sem nenhuma definição. E aí, ela continua. Olha isso. Eu ainda te perguntei se ia perder meus cachos e você garantiu que não. E agora? Como é que eu fico assim? Fora a cor que tá péssima. Saí daí chorando. Não falei nada porque você tava com o salão cheio. E seria desagradável isso em frente seus clientes. Aguardo um retorno. E em um desses momentos, em uma das tentativas de falar com ele, segundo ela, tá, meus amores? O cabeleireiro respondeu e aí ela comenta como é que foi essa resposta, essa conversa. Vamos ver. E a única coisa que eles falaram pra mim, pra mim voltar lá. Pra ele ver meu cabelo, pra gente conversar. Conversar mais o quê? Sendo que quando eu tava chorando lá, finalizando meu cabelo com o creme que ele pegou do filho dele, Salon Line jogou lá pra me finalizar meu cabelo. Saí chorando e ninguém veio atrás. A mulher dele me levou lá na porta, falando, calma, é só você finalizar com os seus produtos. Olha, de verdade. Olha aqui. Ficou tudo na paz, né? Não. Então assim, não me mandou mensagem, eu que tive que mandar. Saí chorando aos plantos, nem pra me mandar uma mensagem me mandaram. Tá me entendendo? Meu cabelo está destruído, eu mando mensagem, não me responde, não atende a minha ligação. Dois dias atrás, eu liguei, liguei, liguei e a mulher dele atendeu. Falou assim que eles estavam viajando. Eles estavam viajando. Que ela ia falar com ele pra devolver pelo menos a metade do meu dinheiro. E é isso, gente. Ó, sigo aqui com essa bucha, aguardando a posição deles, né? Bem, amores, depois dessa fala da Gabi, as seguidoras dela foram no perfil do Ricardo, tanto no direct quanto nos comentários das publicações do cabeleireiro, pedindo um retorno, né? Pedindo pra que ele desse um parecer sobre essa situação da Gabi. Até então, ele estava sem falar nada sobre o assunto. E a Gabi seguiu tentando camuflar os danos com uma máscara na cor chocolate. Isso foi na data de ontem, quinta-feira, dia 29 de dezembro. Vamos ver como é que foi esse procedimento. E é isso. Comprei essa máscara aqui, ó, de chocolate. Porque se eu passar tinta aqui, meu cabelo cai. Comprei essa máscara aqui de chocolate pra mim tentar melhorar essa cor, né? Porque como é que eu trabalho? Como é que eu saio? Porque se nem da minha casa eu tô saindo. Tive até vergonha de buscar essa máscara aqui, pessoal. Vocês estão me entendendo? E é isso, gente. Tô aqui aguardando o seu posicionamento, Ricardo. Gente, tô aqui já no processo do meu cabelo. Gente, vim aqui mostrar pra vocês o resultado da máscara. Porque eu vou te segurando o vídeo. Tá horrível. Meu cabelo tá totalmente quebrado aqui na frente. Tá horrível no cabelo. Na parte aqui da frente, não forma cacho. Já finalizei. Fiz dedo liso. Tinha que fazer cachinho por cachinho aqui embaixo. Parece que tá voltando. Só na parte de baixo tá voltando. Mas aqui em cima tá um aspecto... Não sei. Tá duro, sabe? Eu acho que é por conta que tá elástico. Aí fica aquele aspecto estranho. Mas aqui na frente, ó... Liso. 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 Cor horrível. Meu cabelo tá elástico. Já tentei fazer dedo liso. Acho que só pegou na parte de baixo, ó. Mas aqui, ó... Onde aparece, tá... Péssimo. E é isso, gente. Estou extremamente chateada. Eu pensei que a máscara ia escurecer um pouco. Meu cabelo não vai aguentar tinta agora. Então é isso. Vou passar meu... Meu final de ano desse jeito. Com esse cabelo desse jeito. Tu tens sem força pra falar alguma coisa sobre isso, mas... É isso. Quando vocês pensarem mudar, gente, pensa muito. Pensa muito aonde você vai. Pensa muito. Porque... Pode virar um pesadelo. Ainda mais se não tem o suporte. Gente, a máscara não pigmentou o cabelo dela. E realmente tá bem danificado. Então a porosidade deve estar muito alta. E o cabelo não consegue absorver essa cor. Depois disso, constelação chateada que a máscara pigmentante não deu certo. Ela foi pessoalmente até o salão pra falar com o cabeleireiro. É ali que aconteceu o barraco. Ela do portão pra fora. E o cabeleireiro lá dentro, mexendo no cabelo de cliente, em frente aos clientes. Vamos ver esse trecho. Você falou? O que você falou? Eu sou horrorosa? Horrorosa. Ah! Olha seu cabelo, se enxerga. Quem fez essa merda? Não foi você quem fez essa merda no meu cabelo? Por isso que eu tô horrorosa. E eu tô mesmo. Ah, você vai jogar um balde de água em mim? Isso aí, ó. Ah, isso aí tá tudo gravado. Eu só queria resolver numa boa. Numa boa. Gente, acabei de chegar na minha casa. Eu fui no salão do Ricardo. Agora, pô, acabei de chegar. Falei um monte lá. Ele também falou um monte de coisa. Falou que o meu cabelo tava horrível. Falou que ia jogar um balde de água em cima de mim. E eu gravei tudo. Tudo. Me chamou de horrorosa. E falou assim, ah, só horrorosa. No seu cabelo, o jeito que tá. Quem foi que deixou meu cabelo horroroso? Falou que eu já fui com meu cabelo horroroso pra lá. Que meu cabelo tava uma merda. Gente dos anos, vocês não tem noção. E falou que não vai devolver meu dinheiro. Que é pra me correr atrás dos meus direitos. Falou pra mim, volta pra Vila Natal. E eu falei assim, não se esqueça que o seu filho mora na Vila Natal. Sabe, eu tô me sentindo muito mal. Muito mal mesmo. Jamais pensei que eu ia passar isso na minha vida. E falar que vai jogar um balde de água em cima de mim. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E foi depois disso, dessa confusão aí no salão, que o cabeleireiro começou a se pronunciar pra se defender. Vamos ver a versão dele agora, o lado da história do cabeleireiro. Acompanhe comigo nos stories, eu vou lendo pra vocês. Então, olhem só. Nota de esclarecimento. Nos meus stories, estou contando um pouco sobre o acontecido. Só para não ficar somente a versão dela. Só não posso ficar o dia todo postando ou respondendo, por quê? Ao contrário da cidadã aí, eu tenho mais o que fazer. Graças a Deus, nossa agenda está cheia. E aí, ele colocou uma foto que ele tirou do cabelo dela antes do procedimento, antes do teste de mecha. Então, ele fotografou o cabelo dela antes de mexer. Essa aí é a foto. E aí, ele vem com a explicação. O cabelo, antes de fazermos o teste de mechas, mostrei pra ela e fotografei os cachos já sem definição nenhuma, por conta da descoloração feita anteriormente em outro salão e excesso de química feito por ela em casa, como ela mesma relatou. Aí, eles fizeram o teste de mechas e esse foi o resultado do teste de mechas. Reparem que as mechas aí estão com babyliss, né? Não é aí o formato natural do cabelo dela. E aí, ele vem com a explicação do resultado. Vamos ver. Já feito o teste de mechas, mostrei pra ela e disse que o que dava pra fazer sem modificar a estrutura do cabelo era essa cor. Sequei a mecha teste e modelei pra ela ver o cabelo cacheado. É lógico que modifica, dá mais brilho ao cabelo quando tá finalizado com escova e modelador, que seria o babyliss, né? Qualquer pessoa sabe disso. Principalmente quem trabalha com cabelo, sabe. Executamos o trabalho, fizemos as mechas, tratamos o cabelo. A cliente, com pressa, ela mesma quis finalizar o cabelo. Pedi um creme sem enxágue, dei pra ela um creme usado no salão da marca Sala Online. Ela secou rapidamente usando o difusor e saiu às pressas. Depois me falaram que ela saiu reclamando da definição dos cachos. Aí ele colocou uma foto aqui do fundo de clareamento do cabelo, né? O fundo de clareamento revelou o vermelho que a cliente passou em casa. Então ele tava fotografando o passo a passo. No mesmo dia ela me chamou à noite e reclamou da definição dos cachos. No mesmo instante, pedi pra ela vir até o salão pra eu ver o cabelo dela e reparar algo ou a cor que pudesse ser reparado. Foi dito a ela que pelo excesso de química e cor feito anteriormente poderia não ficar 100% a cor. E como ela tava com pressa, poderia voltar depois para conferirmos. Por ser um cabelo que foi usado tinta preta, é mais delicado para trabalhar. Aí em sequência ele colocou um vídeo que ele filmou enquanto a Gabi tava secando o cabelo no salão. Então o vídeo dela secando o cabelo no meu salão antes de sair. Observem a cor, como estava e o estado do cabelo. Aí em sequência ele coloca, essa já é a foto dela fazendo barraco nos stories, dizendo que eu acabei com o cabelo dela. Agora ele em sequência colocou sobre a resposta dela quando ele pediu pra ela ir até o salão. Ela disse que não viria. No dia seguinte a pessoa começou a me mudar mensagens, me ameaçando colocar o resultado do cabelo nas redes sociais, dizendo que não demos um suporte pra ela, porém estávamos trabalhando e nos colocamos à disposição para atendê-la. Em nenhum momento nos negamos a auxiliá-la em nada. Terminei os meus atendimentos no dia 24 e fui embora. Por volta das 11 horas da noite vi que haviam algumas ligações perdidas. Mas como já não estava em horário de trabalho e estava na ceia de Natal com minha família, nem dei atenção. Fomos viajar no dia 25 e retornamos ontem. Quando liguei meu celular de trabalho vi que tinham dezenas de ligações e mensagens não atendidas. Minha esposa entrou em contato com a pessoa que tinha dito em mensagens que queria devolução de pelo menos metade do valor cobrado. Minha esposa conversou com ela em ligação e aí ela já não queria conversa, só gritava e xingava dizendo que queria falar comigo. Disse pra ela que conversaríamos e atenderíamos ela no salão assim que retornássemos. A partir daí foi só xingamentos dela, da parte dela, me ameaçando e dizendo que já tinha arrumado advogado e outras pessoas mandando mensagens, me chamando de golpista, me ameaçando dizendo que iam derrubar meu Instagram. Vários comentários vexatórios. Fiquei quieto e procurei informações jurídicas também. Aí ontem à noite começaram as postagens no Instagram me defamando e dezenas de pessoas seguidoras dela fazendo comentários maldosos em minha página. Fizeram live e etc. E hoje, durante meu horário de trabalho, então isso aconteceu ontem, tá? Dia 29 de dezembro. E hoje, durante meu horário de trabalho, com minhas clientes e colaboradores no salão, a pessoa chegou na porta do salão já filmando, gritando, dizendo que estava gravando tudo, disse que queria falar comigo, eu pedi a ela que esperasse eu finalizar um atendimento, ela só gritava e me xingava. Fui educado, me ofereci para ver o cabelo dela, mas ela não queria minha ajuda, ficou me humilhando e me provocando, ela queria gravar algo que me comprometesse. Disse que ia me processar, após oferecer ajuda, mas sem resultado nenhum, acabei me exaltando e proferi xingamentos a ela. Chamei ela de horrorosa e disse que o cabelo dela já estava horroroso quando ela veio procurar atendimento aqui. Então esse foi o lado dele, no primeiro pronunciamento que ele fez, começaram a mandar esses posts aí, esses stories pra ela, perguntando se ela tinha visto os posts e aí veio a réplica da Gabi, vamos ver. Gente, já vi sim o que ele tá postando, já vi, já vi. Eu vou postar a foto do meu cabelo, como é que estava. É fácil, né? Ele pegar uma mecha ali, passar um pente, antes de fazer o uriçado, sei lá como é que fala isso, e dizer que o meu cabelo estava acabado, entendeu? Burra fui eu, burra fui eu de ter feito com ele, ele foi lá, secou a mecha e fez o babyliss. Burra fui eu de ter falado, eu deveria ter falado, tem como você finalizar como é um cabelo cacheado? Eu confiei no serviço dele, infelizmente deu toda essa bosta. É fácil ele vir falar um monte de coisa, que o meu cabelo tá destruído, que o meu cabelo tá isso. Se o meu cabelo estava todo isso, era só ele falar, ó, não dá pra fazer. Eu fui lá no salão dele e perguntei, eu tenho um vídeo aqui, sabe o que ele falou pra mim? Falou que fez o meu cabelo por dó. Que profissional que faz o cabelo das clientes por dó? Aí ela colocou nos stories um videozinho dela com o cabelo como estava antes do procedimento, aí ela falou, grande, né, que estava meu cabelo, hein, pelo amor. Aí em sequência ela colocou uma foto também de quando ela saiu do salão, saiu aos prantos, e aí pra se defender, pra validar a sua versão também, o cabeleireiro começou a repostar mensagens de clientes parabenizando o trabalho, clientes que vão aí no salão há muito tempo. Inclusive ele repostou a fala de uma cliente que estava na cadeira dele no momento do bafafá, do barraco lá no salão. Olha só um trechinho aí do que ela falou. Então ela já chegou agressiva, desde todo o primeiro contato, já chegou agressiva, já chegou nos stories, já estava falando de advogado que vai procurar os direitos e tal, tal, tal. Depois disso, meus amores, alguns posts da Gabi foram excluídos dos stories. E até então ela tinha feito um último pronunciamento que foi esse aqui. Gente, vou esclarecer as coisas aqui. Pela última vez, pela última vez, terminei meus atendimentos agora, agora. A minha mãe pegou meu celular, a minha família pediu da minha família, da minha família. Eles apagaram tudo o que eu postei. Eu indo no salão, eles apagaram tudo. Então eu não tenho nem como provar. Mas quem viu, viu? Sabe, Deus conhece o meu coração. O meu cabelo tá destruído. Sabe, tá destruído. Agora eu vi as pessoas falando que eu sou arregona, eu não sou, gente. Ele falando que fez o meu cabelo por dó. Eu tenho vídeo, eu tenho tudo aqui. Falando que vai jogar um balde de água em mim. Me chamando de horrorosa. Sabe, vocês não estão entendendo a proporção que isso tomou. Era só ele ter respondido. Então nesse momento o que acontece? Ao mesmo tempo em que as seguidoras dela vão até o perfil do Ricardo, depois do pronunciamento dele, as pessoas que acompanham o trabalho do Ricardo também começam a ir até o perfil da Gabi e fazer comentários nas publicações dela. O cabeleireiro não apagou nada, tá, gente? Nada do que ele publicou, ele deixou tudo lá nos stories. Inclusive ele chegou a fazer uma live de 15 minutos, esclarecendo aí, claro, que a versão do lado dele, né? A versão dele. Eu vou colocar um trechinho pra vocês dessa live. Fui obrigado a aparecer aqui, pessoal. Não vai ter jeito, né? Eu não gosto de aparecer, eu não gosto de fazer live, eu não gosto de fazer stories, botar minha cara, mas eu sou obrigado a colocar minha cara aqui. A galera aí já tá acompanhando aí o bafafá, tudo isso que aconteceu hoje aí. Mas eu tô em paz, né? Tô em paz por quê? Porque eu sou profissional há mais de 20 anos, né? A gente tá acostumado a lidar com pessoas, né? O cabeleireiro é psicólogo também. A menina, né? A cidadã que tava me acusando, né? É uma jovem, tem 23 anos, né? Um profissional da área aí, né? A gente teve um desacordo, né? Falta de comunicação, correria de final de ano, né? A gente trabalhando, ela também. Eu acredito que não foi por maldade, né? Eu tô pensando dessa maneira. E eu me coloco no lugar dela, da família dela, né? Ela tá pedindo, pelo amor de Deus, pra eu tirar os posts, né? Que eu coloquei aí, os stories, né? Mas eu fiz, não foi por maldade nenhuma, pra denegrir ninguém. Eu só coloquei os prints que as pessoas mandaram pra mim. Eu só postei essas coisas pra poder me defender do que a Gabi tava me acusando, né? Ela me acusou de destruir o cabelo dela, né? Eu postei aí as fotos de como nós fizemos o cabelo dela. Eu e o outro cabeleireiro que trabalha comigo lá. A auxiliar que tava com a gente, né? O meu filho tava lá do lado, né? E a gente é profissional e já trabalha aqui em Mojia há quanto tempo, né? Não tem histórico de problema desse tipo, né? Tudo bem, a gente erra, a gente tá sujeito, né? A gente, todo mundo pode errar. E eu já errei também algumas vezes e faz parte do crescimento do profissional. Só que as vezes que eu errei, eu justifiquei, né? Eu aceitei o meu erro, eu pedi desculpa pra cliente, né? Devolvi o dinheiro, propus tratamento e o que tava ao meu alcance de fazer. Só que com a Gabi foi diferente, sabe? Ela tava exaltada, né? Eu acho que ela não tá passando pelos melhores dias da vida dela e ela ficou exaltada e a gente acabou não conseguindo conversar. Eu clareei o cabelo dela do jeito que deu pra clarear lá, porque ela tinha passado por um processo químico, né? Como eu falei nos stories, aí ela tinha feito luzes no cabelo, ela disse pra mim, né? Eu tenho os áudios dela que comprovam isso, ela disse que ela fez luzes, não gostou, passou uma tinta vermelha e depois em seguida passou uma cor preta. E aí ela foi até o salão, nós fizemos o teste, o teste mostrou o que dava pra ser feito, eu fotografei, mostrei pra ela e fizemos. No final ela não gostou, não ficou satisfeita, foi embora correndo, não tive como eu fazer nada na hora. As pessoas conhecem o nosso trabalho e o nosso caráter, né? Não sou santo, não sou perfeito, tenho os meus probleminhas também, os meus defeitos, mas, ó, eu tô aqui pra solucionar esse problema aí pra gente acabar com essa bagunça aí. E aí, hoje, na data de publicação desse vídeo, dia 30 de dezembro de 2022, uma hora da tarde, a Gabi fez o seu último pronunciamento sobre o assunto, isso foi nos stories do Instagram, vou colocar também agora um trechinho do lado dela pra vocês. Assim que eu saí do lavatório, e que eu olhei assim no espelho, meu cabelo estava totalmente esticado, tava esticado assim na parte da frente. Tava esticado assim. Aí eu pensei comigo, o meu cabelo é porque ele talvez esteja molhado, né? A cor, o cabelo quando tá molhado, a gente não consegue ver a real cor do cabelo, como é que vai ficar. Só secando o cabelo. Aí quando eu comecei a fazer a fitagem, comecei a passar o olhinho, que eu sempre passo o olhinho assim, ó, passo o olhinho, depois eu venho com o creme pra dar uma finalizada, eu fui amassando, eu vi que não tava indo. E aquilo começou a me bater um desespero. Na mesma hora que eu vi que o meu cabelo tava daquele jeito, eu comecei a chorar. E a minha única reação era chorar. Aí ele veio e perguntou se eu precisava de ajuda, aí eu falei que não precisava. Aí eu comecei a secar meu cabelo, eu não estava conseguindo ver a cor direito, só tava preocupada com a definição, e eu entrei em desespero. Aí ele foi atender o cliente dele, que ele tava cortando o cabelo de um menininho. Aí a mulher dele veio e falou assim pra mim, Gabi, você finaliza em casa, que vai voltando os seus cachos, pode ficar despreocupada. Aí aquilo deu uma acalmada no meu coração. Aí eu perguntei, quanto que ficou mesmo? Ela falou 450, eu fui e fiz o pix, tudo certinho, não fiz nenhum barraco na hora, não fiz nada na hora. Eu peguei e falei assim, ó, você me leva lá na porta pra mim poder ir embora? Ela foi lá, me levou na porta, falou novamente pra mim que era só eu finalizar com os meus produtos, que ia dar uma melhorada no meu cabelo. Isso me acalmou. Eu vim embora, atendi as minhas clientes, tudo normal. Só que quando eu terminei de finalizar, tava muito esticada a partir de, assim ó, esse topo da minha cabeça tava muito esticada. Mas, só de eu ter que começar a falar sobre isso, eu já começo a chorar. Então, assim, o meu cabelo é tudo pra mim. E, virou essa bola de neve. A gente poderia ter conversado, se resolvido. Mas, virou uma bola de neve. Ou ele também poderia ter me falado, Gabi, como você não vai dar pra você vir hoje, eu vou estar viajando, eu nem sabia que ele ia viajar. por isso que eu fiquei ligando. Ele falou assim, eu vou estar viajando com a minha família, e assim que eu voltar, a gente conversa. Eu ia esperar. Lógico que eu ia esperar. Assim, essa falta de consideração comigo, me fez criar uma revolta. Entendeu? Foi essa revolta que explodiu tudo. E na conversa que a gente teve no telefone, ele falou assim pra mim, eu posso até apagar, mas você vai ter que postar um vídeo se redimindo. E eu falei assim, e você também vai fazer isso? Aí ele falou que não ia fazer. Que não ia fazer. Então, ele falou assim, e eu falei assim, o que você quer que eu fale nos meus stories? Ele falou assim, você já é muito espertinho, você sabe que você tem que falar nos seus stories. Então, assim, eu só quero a minha paz. Eu não quero mais o dinheiro. Eu só quero a minha paz. Eu preciso estar bem pra cuidar da minha filha. Eu preciso estar bem pra continuar com o meu serviço. Eu estou aqui pra pedir desculpa por ter gritado no seu salão. Mas o que você também falou pra mim, fez eu ficar mais estressada. E eu estou bem. Gente, eu sei que isso vai ser um processo muito doloroso pra me esquecer. Então, assim, eu tenho que focar nisso agora. Recomeçar a minha vida, esquecer isso, e arrumar o meu cabelo. Então, foi assim que ficou essa história. Aparentemente, eles não chegaram aí num acordo, mas cada um vai seguir aí sua vida. Esses foram os últimos pronunciamentos. O que eu tenho pra dizer pra vocês, meus amores, é que uma transformação jamais pode ser feita às pressas. Isso tanto pra cliente quanto pro cabeleireiro, tá? Ficou claro nessa história que tiveram erros aí de ambas as partes, tanto no dia do procedimento, quanto depois. Sobre transformações às pressas, eu sei que é difícil pra gente, quando você tá com uma expectativa, você quer mudar, e de repente você recebe um não do cabeleireiro. E eu sei que pro cabeleireiro também é difícil dizer não pro cliente, mas às vezes é necessário, é mais do que necessário. Porque transformação capilar requer um planejamento. Um teste de mechas não pode ser feito às pressas, e o cliente precisa separar um tempo aí, um dia, pra que possa fazer com calma, porque é um procedimento delicado, ainda mais quando a pessoa tem uma química, uma coloração assim no cabelo. Uma outra coisa que ficou claro, que faltou também nesse caso, é uma comunicação efetiva. é ficar tudo claro aí entre cliente e cabeleireiro. Precisa ser tudo muito bem alinhado. Alinhar a expectativa do cliente com o que é possível ser feito. E sendo realista, né? Porque dependendo do caso, por exemplo, a pessoa tem coloração preta no cabelo e quer fazer aí mechas. Se o cabeleireiro vê que não vai ficar um resultado legal, que a cliente não vai ficar satisfeita, que a expectativa dela é outra, no caso da moça do vídeo de hoje também tinha a questão de perder a curvatura do cabelo, é melhor o cabeleireiro não pegar o trabalho pra fazer. E o que eu vou falar agora, não que seja o caso desse vídeo, tá? Não é isso. Mas a gente sabe que também no momento da emoção, tem bastante cliente que fala assim, ah não, pode fazer, vai dar certo, não vai quebrar, eu assumo o risco. E depois dá errado, a pessoa não gosta, a pessoa reclama. Assim como também tem aqueles cabeleireiros que vê no teste de mechas que não vai dar certo, e ainda assim fala pra cliente que dá pra fazer e dá errado no final. Esse negócio que o cabeleireiro fez de tirar fotos aí, eu acho uma coisa importante até mesmo pro cliente, você também, cliente, tirar foto do seu cabelo de antes e depois pra ter aí as comparações, né? Tanto cliente quanto cabeleireiro. Eu não sei se eles vão tentar uma conversa aí novamente pra entrarem num acordo, mas o melhor pra Gabi fazer é tratar o cabelo, reduzir essa porosidade, devolver massa, hidratação pra esse cabelo, pra ela conseguir tonalizar e melhorar a cor em relação à curvatura. Provavelmente é caso de transição capilar porque só as mechas de baixo voltaram, né? A frente esticou bastante. Mas eu espero de verdade que eles entrem num acordo ou que cada um realmente possa seguir aí sua vida na sua paz e que fique tudo bem. Claramente que vai ser bem complicado aí pra moça lidar com autoestima nesse período de recuperação capilar que não é rápido, que não é simples. Então, constelação, vamos pra 2023 com a cabeça fria. Você tá aí pretendendo mudar o seu cabelo nesse novo ano que vem aí. planeja a sua transformação, planeja tudo certinho. Não marca aí salão só pro WhatsApp. Vai até o salão, conversa pessoalmente com o profissional. Se possível, faça teste de mechas até uma semana antes do procedimento. Então, deixa bem claro o que é que você quer pro seu cabelo. Pesquisa bastante, observe tudo ao seu redor, tenha certeza da sua transformação. Cuida muito do seu cabelo, faz aquela preparação que é o cronograma capilar intenso antes. proteja seu cabelo durante o procedimento também, daí faz parte do cabeleireiro, usar bons produtos e depois continuar cuidando muito. É um processo mais demorado quando você quer mudar, é uma coisa muito lenta, eu quero logo fazer minha transformação, mas é a melhor coisa pro seu cabelo pra que você possa curtir a sua transformação depois sem esquentar a cabeça. E também não se engane, viu meus amores, se o seu cabelo já tá com muita química, dá um tempinho pra ele respirar, pra ele se recuperar, pra ir tirando essa química pra você fazer uma nova. E que as relações melhorem em 2023, que a gente tenha menos barraco capilar e mais projetos capilares sendo realizados, mais objetivos capilares concluídos. Tá bom meus amores, eu desejo tudo de bom, tudo de maravilhoso, muita paz pra você nesse novo ano que se inicia, pra sua família também e pra nossa família, a nossa constelação. Muita saúde, paz e sabedoria pra você que é cliente e pra você que é cabeleireiro. Não esquece de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar todas as notificações, eu quero você em 2023 aqui comigo. Tem muita coisa ainda pra gente ver, pra gente aprender juntinho. Te espero também nas minhas redes sociais, vem passar a virada do ano com a estrela, gente. Lá tem muito conteúdo exclusivo pra você, eu posto tudo lá em tempo real, meu dia a dia, vai ser muito bom pra mim ter você comigo nessa virada do ano também. Muitos beijos estrelados no seu coração, fica com Deus e até a próxima meus amores. Feliz 2023, hein? Eu venho aqui desejar antes pra vocês, vocês pensam que não? Tchau, tchau!